A gente conversa agora com a superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, a Flúvia Morim. Oi, superintendente, bom dia. Bom dia. E aí, temos números positivos, os números da Covid estão caindo aqui no Estado? Felizmente, sim. É o que a gente vê, né? Uma queda realmente sustentada, que era algo que a gente almejava e esperava há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o nosso painel, quando custos dados das últimas quatro semanas, ou seja, do último mês, nós temos 40 municípios que não registraram nenhum caso confirmado. Quando a gente avalia o óbito, quantas pessoas morreram, nós temos, nas últimas quatro semanas, 210 municípios que não registraram nenhum. Nossa, que notícia boa para a gente começar essa quinta-feira, hein, superintendente? Que bom. Agora, isso graças à vacinação, né? Primeiro que essa flexibilização só foi possível por conta da vacina. E aí, como que a Secretaria vai trabalhar para que as pessoas não percam os prazos de dose de reforço, de segunda dose? Tem gente que ainda não foi tomar a dose de reforço, né? Exatamente. O que a gente tem feito é campanhas, as unidades, os municípios têm feito essas orientações, e que as pessoas entendam e fiquem muito claras a todos que o que está fazendo com que esses números de casos, óbvios, internações, tenham se mantido baixo, né? Muitos municípios têm nenhum óbvio, com certeza foi a vacina. A vacina foi o principal fator que influenciou para que a gente esteja nessa situação que nós estamos hoje. Então, se a vacina foi o fator principal, que a gente entenda a necessidade de manter os esquemas vacinais completos e atualizados, para que a gente mantenha essa situação que a gente está vendo hoje, não só aqui no estado de Goiás, mas no Brasil e em grande parte do mundo. Pois é, mas as pessoas têm procurado as doses de reforço, principalmente, a gente tem ainda a terceira dose, que é a chamada dose de reforço, e tem a segunda dose de reforço, que é a chamada quarta dose para os idosos, né? Os idosos estão comparecendo, estão indo se vacinar, porque essa vacina da Covid, provavelmente, superintendente, segundo os especialistas, a gente vai ter que tomar meio que anualmente, né? Exatamente. Esse esquema ainda não ficou definido. A gente precisa de mais escutas para entender qual vai ser o esquema permanente da vacina contra a Covid. Isso deve sair, né, brevemente. E em relação aos idosos, felizmente, é uma faixa que tem respondido bem as chamadas. Então, quando a gente avalia a população com esquema primário completo, que é a primeira e segunda dose, os idosos têm as maiores coberturas. Quando a gente avalia reforço, os idosos têm as maiores coberturas. E agora, nós estamos também chamando os idosos, a partir de 60 anos, para tomar a segunda dose de reforço. Inicialmente, começamos com o idoso com 80 anos e mais, e agora já está liberado para idosos, a partir de 60 anos, que já receberam a sua primeira dose de reforço há quatro meses ou mais, para poder receber a sua segunda dose de reforço agora. Agora, superintendente, existe a flexibilização, na verdade, né, para a pessoa retirar a máscara, tanto em locais fechados ou abertos. Mas, a pessoa, ela dita a regra no espaço dela, seja no comércio, numa casa ou até mesmo no carro. A gente acompanhou essa semana um caso de intolerância, uma motorista de aplicativo, que pediu para usar máscara e a pessoa não quis, disse que não era obrigado. Mas essa regra, ela é definida pelo comerciante, ela é definida pelo motorista de aplicativo? Funciona desse jeito? A nossa nota de recomendação, número 4, ela, inclusive, nós usamos a nota da Sociedade Brasileira de Infectologia, ela traz uma série de recomendações para quem deve usar, ainda deve manter o uso da máscara e em que locais a gente ainda precisa usar, é recomendado devido ao risco. O que a gente tem pedido, né, eu tenho conversado, falado muito isso, é que o momento agora é o momento realmente de transição. Nós estamos saindo daquele período crítico e caminhando para um período melhor. Mas ainda para algumas situações, algumas pessoas precisam continuar usando máscara e que as pessoas respeitem esta decisão. Porque no caso, por exemplo, vou dar um exemplo, vamos imaginar que o motorista de Uber que tenha uma doença que causa imunossupressão, ele está correndo risco. Então, o fato dele pedir para o passageiro usar máscara, ele não está fazendo errado, ele está protegendo, inclusive, a saúde dele e que a gente respeite essa decisão individual. E não critique o outro, ou porque ele está com ou porque ele está sem. Esse é o momento em que algumas pessoas deverão manter o uso. E a percepção de risco, ela é um pouco também individual. Algumas pessoas têm uma percepção de risco maior do que outras. Então, que a gente respeite esse momento de transição, onde algumas pessoas estarão usando e outras não. Certo, superintendente. Obrigada pelas suas informações aqui no Goiás Noir. Obrigada a vocês, bom dia.